Pra você que quer comprar um lindo celular com assistência técnica, garantia e toda credibilidade, então eu te convido pra vir aqui na Ponto X Celulares, na Avenida Marechal Rondon, bairro 2 de Abril, Galeria Romavik, porque aqui você vai encontrar profissionais adequados para fazer aquela ótima assistência técnica do seu aparelho, ou pra você que quer comprar um aparelho de última geração, o lugar certo aqui, porque aqui você vai encontrar, olha, fones de ouvidos, fones de ouvidos a partir de 20 reais. Pra você que gosta de curtir aquela música, o lugar certo pra você encontrar fones de ouvidos de vários modelos, várias cores, o lugar certo é aqui, também tem películas de vidro a 15 reais, o lugar mais barato da cidade é aqui na Ponto X Celulares, que você vai encontrar essa linda película de vidro por apenas 15 reais. Aqui você vai encontrar também, ó, esse lindo celular aqui, ó, e Pro, por apenas 105 reais. Você que queira um celular, olha, com dual chip, Android 5.1, 4 gigas, aqui você vai encontrar esse lindo celular aqui, o Blue, por apenas 499 reais. Tudo isso aqui na Ponto X Celulares, o lugar certo pra você encontrar ótimos aparelhos e aquela película por apenas 15 reais. O lugar mais barato da cidade é aqui na Ponto X Celulares, que fica na Avenida Marechal Rondon, Bairro 2 de Abril, Galeria da Romave, corra pra cá e aproveite todas essas promoções. Vem logo!